E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui E ó, eu quero fazer um agradecimento pra você que vai sempre na livraria e compra mais de um livro Né, irmão? Tá barato, você já aproveita, já compra também Já distribui aí pra patroa, pra sogra, pros filhos, pros amigos, pros inimigos também Pra ajudar o Negão, você distribui até, pra aquele amigo que você quer zoar, aquele seu amigo anti-horário Você fala assim, mano, comprei um presente pra você, Negão Aí tá lá ele, o imbecil coletivo do lado de Carvalho É, tem um amigo da onça, né? É, então, muito obrigado aí por você estar ajudando o nosso treino E aí, neguinha? Vamos lá, Alessandro, vamos falar nesta pílula sobre a Anvisa entrando em campo e paralisando o jogo Brasil e Argentina Os caras entraram com tudo, o que que aconteceu, Alessandro? Isso que foi aqui na Leste esse jogo O que que aconteceu? Aqui na Leste Quatro caras meteram um louco em cima Eles estavam vacinando, por isso que ele... Por isso que a Anvisa colou lá Já que eles entraram ao vivo para vacinar esses jogadores? É, então, pra mostrar que... Como não vai ter parceiro nessa pílula, você já pode abrir o link que eu te mandei, por quê? Já pode abrir o link que eu te mandei, por quê? Tá no jeito aqui, neguinha Ótimo, então vamos aqui aí, meu querido marido Milianos aqui, ó Exatamente, porque a gente vai entender, porque isso repercutiu de várias formas Inclusive depois a Comembol suspendeu, porque assim, a Anvisa invadiu Certo Invadiu para poder tirar os caras Automaticamente o jogo não deveria ser paralisado Tirar os brasileiros? Não, era os argentinos Os argentinos Se eu tiro quatro caras, teoricamente tem um banco de reserva Entrariam quatro caras, seguiriam o jogo Eu não manjo muito de futebol, mas eu entendo isso também Quando os caras entraram, os... como é que o pessoal... os milicos entraram? Quando os milicos... Quando os milicos entraram... Os milicos entraram, Anvisa e os milicos Não, Anvisa e os milicos entraram? Meu Deus do céu, mano Acontece o seguinte Os jogadores se recusaram a continuar jogando sem os quatro parças Ah, não acredito que os europeus... Sem os meus parças Os europeus não se garantiram, os europeus, tupiniquins Aí acontece o seguinte, os caras falaram Não, se os nossos parças não vão jogar, a gente também não joga A Europa regou? A Europa regou? Aí o que acontece? Depois a Comembol foi lá, suspendeu o jogo e tal Tem uma thread aí que explica direitinho essa treta O que foi bem no começo do vídeo Vamos ver a thread Imagina o pessoal dando vídeo... Quem fez essa thread? Quem é esse G aqui? G, não... clica aí pra ver Sei lá quem é esse G, mano Isso G Globo Mas é verificado, não sei se é G Globo Não, ele tá falando que é o G Globo aqui Então vai, segue o baile, Alisson Lê a thread, lê a thread Ah, Globo Esporte, quem é o G? Pra você ver que nós é do futebol Futebol Quem é o G? É o Globo Esporte Se liga, mano Pra você ver que eu não tô de sacanagem Pior que essa eu não tava nem zoando Olha o G aí Você vai falar o Alessandro é do futebol, né? Eu vi o G, falei Será que é o G? É o Gererê? Tá ligado? Será que é o Gererê? Vai, vamos entender essa treta aí Por que nós... Já tinha um Globo Esporte? Por isso eles não escreveram Globo Esporte? Que é mais... Porque é o seguinte, Alessandro Lembra que eu falei que eles querem emburrecer as pessoas? É Como é que a pessoa fala Globo Esporte? É muito longo É difícil de escrever É difícil de escrever Globo Esporte Vai meter um G aí, tá ótimo Bota um G aí Todo mundo vai saber Quem é o G foi foda Agentes da Anvisa entraram em campo e interromperam o Brasil e a Argentina Quatro argentinos descumprem o regulamento sanitário do Brasil Goleiro Emiliano Martínez Os meias Emiliano Buendia Buendia, velho Puta que pariu, mano O Giovani Lo Celso E o zagueiro Cristian Romero Todos, praticamente, europeus Que atuavam na Inglaterra Nossa, aí é que o cara se sente europeu pra caralho Não O jogo da Inglaterra negociou europeu Entendeu? E aí o que aconteceu, ó A bola estava rolando A bola estava rolando e o jogo foi paralisado com seis minutos de partida Em seguida, todos os jogadores da Argentina saíram e foram para o vestiário da Neokímica Arena Foi lá na nossa quebrada, Itaquerão Foi lá, Itaquerão, ó Caramba Os quatro argentinos foram ameaçados pela Anvisa de deportação Mas, mesmo assim, seguiram o baile A Comembol Nossa, tem uma coisa que me dá nos nervos Eu não sei vocês, velho Tem uma coisa que me irrita é ver um maluco com duas máscaras Duas máscaras Eu só fico imaginando que a primeira quebrou o elástico Que é o único motivo que eu vejo pra você usar duas Tá ligado? A primeira tem que ter quebrado o elástico Não é possível, mano A Comembol e a CBF entraram em contato com o governo federal para administrar a situação Porque os caras, Alessandro, eles ocultaram essa informação de que eles tinham passado pelo Reino Unido E parece que os caras que passaram por lá Tem que ficar 14 dias em quarentena Certo Entendeu? Pra depois terem contato, entrarem no país e tudo mais E ele falou assim Ele meteu o locão? Sim Os caras estavam querendo prender os caras Só não foram presos por causa que a embaixada argentina chegou lá e falou Não, galera Não é assim, né? Vamos dar uma segurada aqui Sabe o que a embaixada fez? Você vai dar merda Vou falar o que a embaixada fez Os caras queriam prender os jogadores A embaixada fez assim, ó Eles infringiram A embaixada de lá ligou pra de cá e falou assim Então, irmão Irmão, vocês da selva aí, ó Não prende nossos jogadores europeus aqui, não Porque, sei lá, amanhã ou depois aí um de vocês aí é preso Do lado de cá, mas libera Vamos fazer isso aqui? Faz uma pra mim? Pega na minha que eu pego na sua aí Faz uma pro pai Faz uma pro pai aí E aí, Negrinha? É, meu, acho que lê o resto ali que eu vou fechamento Ah, foi mal, foi mal, foi mal Por isso que eu pus a thread Aí o G, o G continua assim, ó Martínez e Buendia entraram em campo contra Benford Benford No dia 28 de agosto Enquanto Lo Celso e Romero ficaram no banco contra Watford No dia seguinte Segundo a Anvisa, os atletas declararam no desembarque Não ter passagem por países onde há restrição Caso o Reino Unido Em nota, a agência disse que recebeu notícias não oficiais Dando conta de supostas declarações Inverídicas prestadas por tais viajantes Sabe o que acontece? Randolph Rodrigues, muito antenado Você tá de sacanagem Botaram o Randolph nesse rolê? Não, o Randolph se colocou Ah, o Randolph se colocou Ele falou, ô, ô, alerta, alerta, alerta Vai levar esse caso pra CPI Vai levar o caso É sério? Vai, ele falou, vou levar pro CPI Pra saber o que aconteceu nesse caso O Randolph tem que ajudar a CPI também A CPI já não tá sendo levada a sério Ele falou, o quê? Traz pra CPI Vamos ver o que que aconteceu No final a culpa vai ser do Bolsonaro Tenho Porque eu vi o pessoal zoando isso ontem Falando que Sim Eu vi o pessoal zoando Eu falei, mano Para, caralho Os caras não vão levar Os caras não vão levar pra CPI O que eu queria entender era o seguinte Eu não manjo muito de futebol Vou até achar aqui Vou fazer uma pergunta aqui Se eu falar merda Vocês me avisam, tá ligado? Eu entendo o seguinte Eu vi, no sábado ou no domingo Não lembro Uma galera descascando o governo Por causa disso Aí eu pensei Tá Desde quando a CBF faz parte do governo? Porque pelo que eu entendi Quem fez vista grossa Foi a CBF Era a cargo da CBF Falar assim Ô, nego Mostra aí o seu comprovante Tá ligado? De vacinas Sim, sim Entender onde os caras passaram Mostra aí o seu comprovante De residência Por onde você deu um rolê Nesse meio tempo E me mostra aí Que você tomou a picatinhas Tá ligado? Você falou assim A partir do momento que a CBF Não trabalha pro governo federal Que porra que o governo federal Tem a ver com isso? Aí eu entendi a Anvisa Aí eu pensei assim Pô, então acho que é a Anvisa Porque a Anvisa Trabalha pro governo É um órgão do governo Depois o pessoal Tava falando pra mim Não, nego A Anvisa é um órgão Independente ao governo A Anvisa Ela é independente ao governo Então tipo assim O governo não tem nada a ver Com essa porra Nem em relação a CBF Nem em relação a Anvisa Tipo assim O governo tá fora dos dois jeitos Mas acontece o seguinte O Randolph já logo já quer Poxa, tá pra gente Ó, ele fez um tweet aqui Eu gostaria que você lêse Porque ele falou Hashtag CPI da pandemia Bora trazer esse assunto Porque tá caído A galera não tá mais acessando A galera não tá mais assistindo Igual antes A galera não curte mais não Pô, mano A gente tem que trazer essa galera Atenção E ele botou isso em caps logo Atenção Atenção Vamos enviar o requerimento A CBF Através da CPI da pandemia Viu? Solicitando a resposta Para o seguinte Com quais autoridades O governo brasileiro Fez acordo Para burlar Regras sanitárias Da Anvisa Caraca, eu queria entender O que o governo Tem a ver com isso Não foi o argentino Que tentou burlar o sistema Pois é E tipo assim O governo Peraí, deixa eu ver se eu entendi Eles estão alegando Que o governo Chegou no argentino E falou assim O argentino Dá um migué Consegui ganhar alguma coisa Com isso Mete um migué Para você poder jogar Com nós Mas o Pois é O Randolph Não está ajudando a CPI Fazendo isso Aí é nessas horas Que as pessoas vão zoar a CPI Vão falar Mano Estou levando mais a sério Tá ligado? Eu ia falar Antes da gente finalizar Essa pílula Mas eu esqueci Que essa pílula Não tem parceiro Não tem parceiro E a gente finaliza por aqui Não esquece de curtir E compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis E tenta me explicar aí Pelo amor de Deus O que é que o governo Tem a ver com essa história Porque antes eu achava Que era só a Anvisa Mas aí a galera me informou Não, Negão Governo não tem nada a ver Nem com a Anvisa Nem com a CBF Dois órgãos independentes É nóis